Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil A fumaça sobe e a saudade aumenta Madrugada fria, mas ela era mó foguenta Peguei várias mina imaginando que era você Toda cavala de quatro, gostinho de beber Se de novo eu te pegar, de ladinho Eu vou começar, com carinho Depois vou bater, só um pouquinho Eu vou machucar, só um pouquinho Se de novo eu te pegar, de ladinho Eu vou começar, com carinho Depois vou bater, só um pouquinho Eu vou machucar, só um pouquinho Se de novo eu te pegar, de ladinho Eu vou me dar um carinho Depois vou bater um pouquinho Eu vou machucar um pouquinho A fumaça sobe, a saudade aumenta Madrugada fria, mas ele era mó foguinta Peguei várias meninas imaginando que era você Toda cavala de quatro com rostinho de bebê Se de novo eu te pegar de ladinho Eu vou começar com carinho Depois vou bater só um pouquinho Eu vou machucar só um pouquinho Se de novo eu te pegar de ladinho Eu vou começar com carinho Depois vou bater só um pouquinho Eu vou machucar só um pouquinho Se de novo eu te pegar de ladinho Jornal da Manhã